Na minha infância comia calango, vivo, comia calango, cego, comia calango, lago Na minha infância comia calango, vivo, comia calango, cego, comia calango, lago Era gostoso que nem baiaco virado, meu joelho era inchado, tinha eu tanto caminhar Do que a fome me batia, era cegueiro, saia, fazia poeira pra caça calango, lago Bicho ligeiro anda virado, na cachorra com arrumado, que é o porra, impossível de alcançar Precisa um bocado de inteligência, essa manilha, a paciência, pra morte a gente almoçar Marcos o bicho com a pedrada na cabeça, pendura, velha e na seca, pra carne poder secar A carne seca eu comia, como a caixa, espantava a mosca, a bicheira, que queria projantar Mas eita, agora o espalho que plantaram, foi chufru de bem no meio do sertão Marquei a calangada do balaio, me juntei na fila armada pra fazer a refeição Calango, eu faço, já gelizo, pude, chique, chique, eu sei capital Agora não cansa, a gente pode, porque foi privatizado pela multinacional Acontece com o gerente do franchise que encontra do funcionário, eu vou falar no meu know-how Eu ando caçando, calango, punta de velas, pra bolas, com salário semanal Deus me dê grana pra eu poder casar com Ana Poupança pra eu comprar as alianças Sucesso pra eu me adaptar ao progresso Caçando, calango, tanto Caçando, calango, lá Caçando, calango, tanto Caçando, calango, lá Olha o tipo, vale! O que vale? 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 Cadê? O timbalê O timbalê O timbalê Mas eita, agora eu me espalho, plantaram fast food bem no meio do sertão Larguei a calangada do balaio, me juntei na fila armada pra fazer a refeição Calango, alface, poupa, o jangeliço, pude, chique, chique, eu sei capital Agora não é cansa, a gente pode, porque foi privatizado pela multinacional Acontece com o gerente do franchise que encontra do funcionário, eu vou falar no meu know-how Eu ando caçando, calango, tanto a diferença, pago um lanche com salário semanal Deus 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 me dê grana pra eu poder caçar com nada Obrigado 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 Miami Bloco Obrigado North Miami Band Shell E muito obrigado Brian Grande amigo, grande músico Que tem um link fortíssimo com o Brasil E em breve estaremos juntos No Circo Voador na Lapa Valeu!